Olá meninas, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, Leila Xô. Então hoje eu espero que vocês estão todas bem. Todos também, vai ter homem que vão ver o meu vídeo, né? Então não esqueci de vocês meninas, algumas pediram para mim o seguinte. Eu postei uma coisa no meu Facebook, teve meninas que foram comentar. Foi um jogo, eu quis saber, tipo, verdade e consequência. E teve meninas que perguntaram para mim falar um pouco de uma verdade sua. E eu decidi falar de uma verdade que poucas meninas, tipo, sabem. É uma coisa que eu ando a esconder, nem todo mundo sabe. Então hoje eu decidi de revelar o meu segredo. Vou falar da minha autoestima. E espero que vocês vão conseguir, tipo, pegar uma coisinha aí nessas coisinhas que eu vou falar. Vai ser um pouquinho longo, de mais longuíssima. Mas, juro para vocês, tipo, eu tenho que falar, tenho que partilhar para vocês o que faz para mim continuar. Tá sempre de pé assim. Então, vamos lá. Meninas, como eu já disse aí no início, na introdução... Então, meninas, como eu já disse aí na introdução, vamos poder assim... Hoje eu vou falar da autoestima. Como cuidar de si mesma. E como sair fora da sua casa sem olhando em nenhuma menina que vai passando do seu lado. Sendo ela mais bonita, mais corposona que você, mais cheirosa, você nem vai dar tempo para olhar para ela. Tipo, quando eu vou falar uma coisa para vocês, um segredinho meu. Eu, quando eu sou fora, não olho nenhuma menina. Eu ando assim no meu cantinho e as meninas que olham para mim. Mas, para isso acontecer, tipo, foi um sacrifício muito grande para mim. Tipo, me deu muito trabalho. Tipo, tive que trabalhar a minha... A minha física. Tive que trabalhar a minha personalidade. Tive que trabalhar a minha autoestima. Tipo, não é fácil falar menina. Você tem que ser uma menina de atitude. Você tem que ser assim. Você tem que ser assim, desculpa. Mas, também tem que saber que temos que meter isso na nossa cabeça. Tipo, fazer entrar isso na cabeça. Que, olha, menina, você tem que ser diferente. Você tem que ser assim. Você tem que ser assim. Pra mim, não foi fácil. Antigamente, eu era tipo de menina muito mimada. Sempre fui mimada. Tipo, até hoje, sou mimada. Mas, tipo, meu amigo se transformou em uma forte caráter. Tipo, o seguinte. Eu não me deixo ir em nenhum vento. Vou explicar pra vocês. Você pode vir até me falar uma coisa. Tipo, ouvi algo aí. Ouvi dizer que você tá fazendo vídeos agora. Pra você aparecer. Pra você ser famosa. Mentira. Tipo, as pessoas falam sempre mal de mim. As pessoas têm sempre essa tendência aí de xingar-me. Então. Outro tipo de pessoa é. Você fala mal de mim. Ou tapa meus ouvidos. Não ouço nada. Fico aí. Quando eu meto minha mão no meu ouvidos. Fico aí. Falará. Então, quer dizer que não tô a entender nada que você tá a dizer. Não me deixo em nenhum vento. Nenhuma tempestade. Mesmo quando eu tô triste. Eu guardo sempre um sorriso na minha cara. Tipo, o sorriso é uma arma muito, 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 muito forte. Eu nunca me deixei ir assim com nenhum vento. É uma outra coisa também. Segunda coisa. É que eu nunca fui desse tipo de meninas que choram em frente de situações. Tipo, tem momentos que eu fico triste. Tem momentos que eu fico muito abatida. E eu perco a minha, tipo, a minha autoestima. Mas eu guardo sempre que minha cabeça é bem, bem, bem erguida. E eu digo sempre que poderia que vier ninguém igual a mim. Isso é muito importante, menina. Muito, muito, muito importante. Você tem que meter na sua cabeça que você é única. Não tem ninguém que é igual a ti. Você não tem uma rival. E você jamais tem que aceitar que você tem uma rival. Tipo, tipo, aí vocês vão dizer pra você aí. Você tá se inspirando nessa cantora, nessa menina aí. Tipo, eu. Me dizem sempre que eu me inspiro em Rihanna. Mentira. É verdade. Ninguém sabe. Somente eu que sei, né? Eu e Deus, né? Então, você pode dizer o que vocês quiserem. Eu, tipo, tô nem aí. Eu tapo meus ouvidos. Fico aí, bem concentrada no que eu faço. A minha autoestima é que eu tenho confiança em mim. Eu tenho confiança e muita, muita fé em tudo que eu faço. Tipo, não me deixo ir em nenhuma tempestade. Não me deixo ir com nenhum problema. Tipo, tem problemas que são mais fortes do que eu. Tem momentos que eu fico triste. Em momento triste. Tipo, em momento meio difícil da minha vida. Eu prefiro ficar no meu canto e não ver o que as pessoas estão dizendo. Então, prefiro continuar e continuar avançando no que eu faço. E outra coisa também é que eu, quando eu tô triste, eu prefiro ouvir música. Tipo, isso faz parte da minha autoestima. Prefiro ouvir música. Eu prefiro ouvir música. Não me perguntam só o que tipo de música, porque eu vou responder isso agora. O tipo de música que eu gosto de ouvir quando eu tô triste. O tipo de música que tipo rap. Músicas que são como que zomba. Músicas que fazem dançar, salsa, bachata. E sem esquecer o funk. Eu amo funk. Tipo, são esses tipos de música que eu gosto mesmo de ouvir quando eu tô triste. Quando eu tô muito abalada. Ou esses tipos de música, logo eu esqueço que eu tenho um problema e vou aí dançar. Porque eu amo dançar. Sabe, né? Meninas angolanas gostam de dançar, bailar. Então, eu sou desse tipo aqui. E outra coisa também, quando... Tipo, eu vou falar da minha autoestima assim, fora de casa. Em casa, eu sou tipo de pessoa e fico no meu quarto. Tipo, este é o meu quarto. Onde tá a ser filmado. Mas, na próxima vez, eu vou filmar o meu quarto. Vou falar um pouquinho como eu vou dizer as minhas coisas. Então, nessa vez aqui, eu vou falar pra vocês. A minha vida se passa aqui no meu quarto. O meu quarto é o meu escritório. O meu quarto é a minha casa. A minha vida. O meu quarto de banho. Tudo meu. E outra parte, vai. Quando eu saio fora de casa. O que acontece comigo? Com a minha autoestima? É quando eu ando. Tipo, quando eu saio fora da minha casa. Eu ando sempre assim. Eu sou a única. Tipo, eu vou sair fora. Não tem ninguém que é igual a mim. Eu quem comando. Eu sou a pop, popstar. Então, você pode ser mais bonita do que eu. Mais elegante do que eu. Você não vai conseguir me convencer. Eu meto isso na minha cabeça. Porque quando eu saio fora. O meu segredo é o que? Eu meto na minha cabeça. No meu cérebro. Que eu sou a mais, mais, mais top. Quer dizer que. Você pode vir como você quiser. E isso não vai. Tipo, você não me mete medo. Desculpa, mas. Tem meninos que não me metem medo. Tem meninos que me metem medo. Tipo. Assim na distância. Eu falo. Ai meu Deus. Será? Ele é melhor do que eu. Mas. Eu jamais mostrei a minha fraqueza em nenhuma pessoa. Nem sei. Até nem sei que tem meninas que sabem que eu tenho medo delas. Porque eu nunca mostrei isso. Nem minhas amigas. A minha melhor amiga. Ela tem um corpão de sarada. Mas eu nunca mostrei pra ela que ela é melhor do que eu. Tenho sempre essa ideia. Essa ideia aí. Eu sou melhor. Eu sou a top. Eu sou top. Então fica assim. Sempre meti isso na minha cabeça. E outra coisa também meninas. Tem confiança em ti. Isso é muito importante. Esse é o segredo de todo sucesso. Tem confiança em ti. Tipo. Pensa somente em ti. Concentra-te em ti. Faça o que você gosta. Isso faz parte da autoestima. Tipo. Autoestima pra mim. É um tema. Que tem várias portas. Tipo. Vai. Autoestima como física. Moral. Tudo isso aqui. E seja do tipo de menina independente. Não depende de nenhum homem. Entendeu? Você tem que aprender a ser independente. No próximo vídeo. Eu vou falar. Como ser uma menina independente. Porque isso é uma coisa que. Poucas meninas sabem. Tipo. Tem muitas meninas que não conseguem viver com o homem ao lado. Isso não faz parte de uma menina com forte caráter. Uma menina que tem um caráter muito forte. Tem que estar independente. Saber viver sem um homem. Saber viver. Lidar. Sem chatice. Saber viver. E sem lidar com nenhum homem que é ciumento. Que vem e fica e fala. Ah. Você saiu. Você foi sair. Amar. Você está. Você não sabe. Que outra coisa vai ser. Uma coisa assim. Não. Isso não. Você tem que aprender a viver sem essas coisas assim. Não é fácil. Essa parte aí. É muito difícil. Aceita que as pessoas te corrijam. E no fim de contas. Você que ganha. E no fim. No fim. Você que é a top. A best. Como dizer. I am the best. Entendeu? Então menina. O que eu posso dizer para vocês. Aprenda a aceitar como você é. Você é perfeita como você é. Mete na sua cabeça que não tem ninguém que é igual a ti. Isso ajuda muito. Meu Deus. Eu não sei como explicar para vocês. Isso me ajudou muito. Tipo quando eu tive 15 anos. 16, 17, 18 anos. Isso me ajudou muito. Hoje eu estou com um ponto de interrogação. Eu vou dizer no próximo vídeo. E isso me ajuda até hoje. Tipo. Ninguém pode mentir para mim que é melhor do que eu. Isso jamais. Never so. Never. Então meninas. Tenha confiança em ti. Acredita em ti. E tenha muita fé. Eu digo para ti. Reza sempre. Antes de sair fora de casa. Diz Senhor. Que a tua luz está comigo. Anda comigo. Caminha comigo. Meninas. Se vocês viram que eu estou falando muito rápido hoje. Porque eu estou correndo por trás do tempo. Tipo. Tenho mais outros vídeos para eu fazer. E tenho algumas coisas. Mais entrevistas que eu vou passar hoje. Daqui a 45 minutos. Tenho que falar. Correr rápido. Então. Eu prometo para vocês. Minha menina. Fashion. Leila. Show. Que vocês vão ter sempre vídeo. E no vídeo que eu vou fazer. O próximo vídeo. Vou tocar mais assim. Na autoestima também. Vou começar a falar um pouquinho também. De maquiagem. Porque eu vi. Recebi. Mensagem. Falar um pouquinho de maquiagem. Como você. Andar a se maquiar. Falar um pouquinho. Do tios look. Vou falar de tudo. Vou falar de cozinha. Ai. Vou falar da cozinha angolana. No próximo vídeo. Vou falar da autoestima angolana. Tipo. Mulher angolana. É um tipo de mulher. Que são vaidosas. E tem muita confiança nela. Então. Meninas. Espero que vocês gostaram do meu vídeo. Espero que a dica foi bem dada. E eu espero que vocês vão conseguir praticar isso. E meter na sua cabeça. Minha senhora. Meter na sua cabeça. Minha menininha. Meter na sua cabeça. Que você é única. Não tem ninguém que eu atir. Você é a única. Você é perfeita. Você é a mais linda. Você é a top. A number one. One. Não. Two. Então. Vai assim. Como dizem francês. Você sempre é a primeira. Ninguém vai ser como você. Então menina aí. Aí vai. Não esquece de clicar. No meu vídeo. Tipo. Você acabou de ver o vídeo. Partilha o vídeo. Se você achou que tá muito legal. Deixa o teu comentário. É muito importante pra mim. Assim. No próximo vídeo. Eu vou conseguir me. A melhorar. Esse é o meu segundo vídeo. Do canal. Então. Se tiver algumas falinhas aí. Entendem só. Meninas. Eu falo nove línguas. Tipo. É uma guerra pra mim. Pra mim fazer vídeo. É uma só língua. Do princípio até no fim. Continuar. Sem mentira de lado. Eu sou angolana. Tipo. Falo bem português. Mas. Por causa de muitas línguas que eu falo. Faz que. Às vezes eu esqueço que. Sou angolana. Penso que na minha cabeça. Que eu sou uma portuguesa. Sou uma americana. Sou uma coisa assim. Mas. Isso não faz. Não faz mal. Então meninas. Espero que vocês gostaram. Tchau. E não esqueço de clicar. Aí. Aí embaixo. Mete teu like. Partilha o vídeo. Deixa teu comentário. Ixi. Não esqueça. Deixa teu comentário. Muito importante pra mim. Então. Peço. E agradeço pra vocês. Obrigada por. Passar teu tempo aí. Vendo meu vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.